A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado E muito solteiro apaixonado Ei, brother Você tá enrolando ela até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela tá amando Só te falo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother, cê tá enrolando ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, libera ela, libera ela, libera ela Libera ela, libera ela Bora curtir, Mário e Túlio Se é sucesso, a gente toca Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí e volto Daquele jeito pra gente se amar Mas tem porque eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Sem sentir saudade Sem sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Paredão CC Gravações de boeiras Paredão Multimarcas Nova Russa Bora meu patrão Paulo Fari As produções e eventos De Nova Russa Será Cuida Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí e volto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Gabriel Divulgações O moral de sangue Santa Quitéria É o Ceará Ai bebê É maritulho Shortinho curto desviado Tão linda ela passou Fio, fio, assobiou O tio olhou desesperado A tia beliscou Deu um tapa e reclamou Parado de safar Você não tá vendo que ela tem idade Essa é sua filha não Se enxerga a tizão O corpinho dela e o guarda de trânsito Se tem necessidade É a mesma função Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora Os bães amam O ex-hora tem feitiço Nessa raba na batida Ela rebola Os bães amam O ex-hora Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora Os bães amam O ex-hora tem feitiço Nessa raba na batida Ela rebola Os bães amam O ex-hora Shortinho curto desviado Tão linda ela passou Que o fio assobiou O tio olhou desesperado A tia beliscou Deu um tapa e reclamou Parado de safar Você não tá vendo que ela tem idade Essa é sua filha não Se enxerga a tizão O corpinho dela e o guarda de trânsito Essa é sua mesma função Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora Os bães amam O ex-hora tem feitiço Nessa raba na batida Ela rebola Os bães amam O ex-hora Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora Os bães amam O ex-hora tem feitiço Nessa raba na batida Ela rebola Os bães amam O ex-hora Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora Os vães amam, o exora Tem petiço na sarraba, na batida ela rebola Os vães amam, o exora Apagou as fotos do seu ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem, me arrisquei Na sua resposta, me deliciei Falou com muito jeitinho Eu gosto como você faz Usou até apelidinho E agora eu tô querendo mais E já que você me chamou de bebê Tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na sua cama sempre tem de sobrar Me adota E já que você me chamou de bebê Tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na sua cama sempre tem de sobrar Me adota Me adota Bora curtir, é Mari e Túlio Me adota, bebê Apagou as fotos do seu ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem, me arrisquei Na sua resposta, me deliciei Falou com muito jeitinho Eu gosto como você faz Usou até apelidinho E agora eu tô querendo mais E já que você me chamou de bebê Tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na sua cama sempre tem de sobrar Me adota Me adota, me adota Quero carinho E na sua cama sempre tem de sobrar Me adota, me adota E na sua cama sempre tem de sobrar Me adota, me adota E na sua cama sempre tem de sobrar Me adota, me adota E na sua cama sempre tem de sobrar Me adota, me adota E na sua cama sempre tem de sobrar Me adota, me adota E na sua cama sempre tem de sobrar Me adota, me adota Ele botou um ponto final onde mal começou E diz que não queria namorar o lance é só fazer amor Tudo bem me dei mal mas eu já superei quando caí na real Hoje eu tô bem e você passando mal Tô solteira pronta pra curtir, ninguém mais me ilude Meu ex que lute, meu ex que lute Tô de boa bebendo um uísque focando meu look Meu ex que lute, meu ex que lute Celta Safadão e DJ Pichaca Juscelino Cedês, o rei das exclusividades Ele botou um ponto final onde mal começou E diz que não queria namorar o lance é só fazer amor Tudo bem me dei mal mas eu já superei quando caí na real Hoje eu tô bem e você passando mal Tô solteira pronta pra curtir, ninguém mais me ilude Meu ex que lute, meu ex que lute Tô de boa bebendo um uísque focando meu look Meu ex que lute, meu ex que lute Tô solteira pronta pra curtir, ninguém mais me ilude Meu ex que lute, meu ex que lute Tô de boa bebendo um uísque focando meu look Meu ex que lute, meu ex que lute Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou um jogo fora os meus sentimentos Se estiverem outro o que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar e chorando pegue meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague sua traição Toca aí netinho do paredão de poeiras, Ceará E vem curtir com Vani e Túlio Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou um jogo fora os meus sentimentos Se estiverem outro o que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar e chorando pegue meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague sua traição Não há dinheiro que apague sua traição A gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é o que eu já te esqueci Que não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Amor, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Amor, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha por favor Dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é o que eu já te esqueci Que não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Amor, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha por favor Dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Dá aquela subidinha por favor, dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Música Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Se juntar com as novinhas e com uma cigarra Contar o bicho é mudo, é mudo a mesmo Mastiga abelha com mel, mandar foco pra esquelado Com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Se juntar com as novinhas e com uma cigarra Contar o bicho é mudo, é mudo a mesmo Mastiga abelha com mel, mandar foco pra esquelado Com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Música Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Se juntar com as novinhas e com uma cigarra Contar o bicho é mudo, é mudo a mesmo Mastiga abelha com mel, mandar foco pra esquelado Com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Se juntar com as novinhas e com uma cigarra Contar o bicho é mudo, é mudo a mesmo Mastiga abelha com mel, mandar foco pra esquelado Com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Dá pra ver E você já está bem E se recuperou Seu luto acabou Estranho é que nem faz tanto tempo Que já está chamando outra de amor Já tô com pena dessa moça Você trocar de boca Que nem mudar de roupa Primeiro ilude o coração E depois vai embora Pra enganar outra boa Já tô com pena dessa moça Só você trocar de boca Que nem mudar de roupa Primeiro ilude o coração E depois vai embora Pra enganar outra boa Dá pra ver Que você já está bem E se recuperou Seu luto acabou Estranho é que nem faz tanto tempo Que já está chamando outra de amor Já tô com pena dessa moça Já tô com pena dessa moça Você trocar de boca Que nem mudar de roupa Primeiro ilude o coração E depois vai embora Pra enganar outra boa Já tô com pena dessa moça Já tô com pena dessa moça Você trocar de boca Que nem mudar de roupa Primeiro ilude o coração E depois vai embora Pra enganar outra boa Já tô com pena dessa moça Estranho é que nem faz tanto tempo Que já está chamando outra de amor Já tô com pena dessa moça Você trocar de boca Que nem mudar de roupa Primeiro ilude o coração E depois vai embora Pra enganar outra boa Já tô com pena dessa moça Só você trocar de boca Que nem mudar de roupa Primeiro ilude o coração E depois vai embora Pra enganar outra boa Que nem mudar de roupa Sometimes por favor e depois vai embora